Olá meus amigos, que crede os meus YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui já dando um... ganhei, ó, que eu ganhei. Fala meu Armando, beijo, mais da metade. E esse daqui também já pedi um novo, deixa eu ver se vai chegar. Nossa, velho, tá quase acabando já, ó. Essas coisas acontecem. Então eu vou começar a mexer com o meu serviço. Bom, eu queria falar com o pessoal que trabalha comigo aí, que eu já vou ter, graças a Deus, algumas coisas um pouco melhor para o meu trabalho. Acho que vai dar, correndo com o perigo de cortar o mato, alguma coisa. E pra vocês aí que também, meus, tem algumas pessoas que tem um serviço aí que foi parado aí pra trás, e agora, graças a Deus, dá pra gente ir fazendo um pouquinho. Mas, é, vamos ser sinceros com todo mundo, né? Eu também preciso fazer o meu dinheiro. Eu preciso ganhar um dinheirinho. Então, não adianta você ligar pra mim aqui agora. Ô, Silvio, por favor, minha cerveja tá pronto? Como é que vai dar? E agora? Vai dar certo? Rapaz, dá. Dá sim, graças a Deus. Mas, eu também tenho que fazer um pouco das outras pra mim poder sobreviver, né? Senão, eu vou trabalhar o dia inteiro hoje aqui pra me mexer com as suas... Do que você tá precisando. E enquanto eu vivo, o que eu vou fazer? O quê? Eu não tenho dinheiro. Então, agora eu tenho que trabalhar... Tem que ser bem feito e calculado com todos vocês, tá bom? Então, vamos vendo aí devagarinho, aos poucos. Entendeu como é que é? Por exemplo, às vezes você me pede uma cerve... Uma... Chu-ra-rar... Chu-ra-fe... Chu-rasqueira. Você pede pra mim uma churrasqueira. E fala, ô, o meu já tá pronto. Manda pra mim o pedido aí, já tá pronto. Mas aí, eu também preciso do dinheiro. Eu preciso fazer meu serviço. Então, vai ser assim... Fazendo aos poucos, né? Então, vou me pegando misturado. Porque tem muita gente do ano que teve aí, que me pediu pra fazer os pedidos. E dá pra fazer. Já fez alguns outros também. Mas eu preciso fazer... Eu preciso viver, né? Eu preciso ganhar dinheiro. Tá bom? Então, vai... Não tô falando que você vai ficar sem serviço. Tá certinho. Graças a Deus e obrigado. Mas vamos aos poucos, fazendo um pouco pro outro. Então, vai tá aí no YouTube. Às vezes eu vou aí fazendo também computadores aí. Vou mandando negócio. Para esse gente comprando. Eu quero, não quero. Fazendo. Fazendo na medida do possível. E juntamente com isso também, vamos continuar de novo colocando o trabalho. Vai, 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 vai. Até encavizar de novo certinho as coisas. Tá entendido? Ou eu fui errado? Não tô, não. Tô sendo certinho com as coisas que eu tô falando. Segue as cenas e vamos trabalhar aos poucos. Aos poucos, hein? Ah, já era. Agora eu comecei com covecia. Eu tava com um problema de AVC e agora fui pro hospital e agora vou trabalhar amanhã. Pronto. Ah, já vamos trabalhar. Toro o pau. Agora é 500 cervejas. Não. Não. Eu vou ali em casa. Vou devagarzinho, devagarzinho. Vou pegando agora também mais um pouco. Vou devagar. Devagar com calma. Porque se eu perder minha mão, machucar meu dedo, vai ser pior ainda, né? Então vamos aos poucos, combinado? Ok? Sem mentira? Então segue as cenas, porque o Zé Ruela é de carne e ferro. Ferro. É isso aí. Não. É desse jeitinho mesmo. Não mudou nada. Eu tenho que ficar devagar e fazendo o serviço aos poucos e trabalhando do mesmo jeito. Se a pessoa me pede o serviço, eu tenho que fazer e o serviço também eu tenho que trabalhar. Então eu tenho que fazer e ir fazendo aos poucos. Você tá entendendo? Não posso fazer meu serviço e também já pegar tudo e já dar meu serviço. Não, 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 também não dá, né? Não, ele também tem que fazer as suas coisas calculadas. Não posso fazer de uma vez o negócio. Você tá entendendo? É assim que eu tenho que fazer, velho. Devagarinho, devagarinho. E a gente vai conseguindo fazendo aos poucos. Se Deus quiser vai dar tudo certo. É. A perna já tá um pouquinho menor. Tá tendo umas melharas um pouquinho. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Você me segue aí durante os convidados dos negócios. Fala, meu amigo. Tudo bem com vocês? Ó quem é que tá aqui, ó quem tá aqui. Ó lá, 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 ó que ela quer aqui, ó. Sabe qual eu vou dar pra ela meu pedaio de pão pra ela comer? Ah, se você dá pra ela a comida dela, ela não come. Faz mal. Você sabe que não pode dar comida pra cachorro. Mas, essa aqui, eu vou comer o que eu... Ó, ó, ó. Arigatou, papai. Você não vai comer isso aí que faz mal com essa comida. Tchau. Não pode. Três dias depois. Fala, meus amigos. Tudo bem com vocês? Pera aí. Deixa eu mostrar primeiro pra vocês como é que tá o negócio aqui. Olha aqui como é que ficou bonitinho. Senta primeiro que você vai ver o mais bonito. Ó, você lembra? Essa daqui era... É um pedaço de ferro daqui, outro dali. Fui emendando tudo. Peguei isso aqui, era outro pedaço. É tudo sem gastar dinheiro. Você tá entendendo? Esse pedaço aqui, ó. Ele era um... Como é que chama aquele negócio? De cadeira de... Cadeira... Cadeira velha de alguém que tem por aí. E esses daqui, eu falei que eu vou fazer com esse ferro aqui. Aí eu fiz isso aí. Aí cortei os pedaços de ferro da cadeira. E fiz aí. Mas não tá... Como é que fala? Ele sai, viu, filho? Isso aqui é solto, viu? Isso aqui é lógico. As coisas que eu faço é tudo de desconchar. Não é aqueles negócios já montadinhos, não. Tem que levar pra onde você vai. Tem que levar aquele negócio tudo amarrado. Não, meu filho. Não, meu filho. Isso aqui depois, ele desencaixa e encaixa aqui dentro. Esse também desencaixa aqui dentro. Esse aqui, eu vou pôr uma mesinha aqui assim, ó. Pra poder colocar um pedaço de carne aqui. E ainda tem mais um pedaço aqui atrás. Tá vendo aqui, ó? Eu fechei por fora aqui assim. Fechei do lado de fora aqui também, ó. Aqui do outro lado aqui também, ó. Tá vendo, ó? Aí, aqui também tinha um pedaço de ferro aqui, né? Ranquei ele fora e pus esse pedaço aqui, ó. Deu pra ver aí como é que ficou legal? Funcional, né? Funcional, né? Aí, ó. Tá chique inteira. E agora amanhã eu vou colocar esse pedaço aqui de trás. Eu vou sordar um negócio pra ficar aqui. A pessoa fica uma mesora aqui assim, ó. Um negócio pra guardar as coisas aqui de baixo. Dá pra colocar aqui embaixo também. Chiqueteira vai ficar bom pra caramba esse pedacinho aqui. Ela vai ficar bonita. Bonita vai ficar. E tem uma coisa pra te falar. De presente aqui do meu coração. É. Você paga se você quiser, né? Porque eu não vou dar pra você também. Ô meu filho, desculpa, né, velho? Tem o serviço que eu faço aqui na minha... Cerveza? Não é ser cerveja, pô. Da ro... É... Como é que chama o negócio aqui? Chá... Ali, ó. Churrasqueira. Churrasqueira. Esse negócio que eu tenho aqui, que é do churrasqueira, eu tenho que fazer as coisas pra mim ganhar dinheiro. E eu tenho que pegar dinheiro pra mim poder pagar minhas contas, né, meu filho? Então, desculpa, né? Ô Zé Ruela, nós pagamos você pra você ficar aí na internet. Sem trabalhar, você tá doente, com o voto, com o que que deu. Lê, 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 lê. Então, vamos dar pra ele aí. Eu vou pegar de presente pra você. Eu não posso, filho. Eu não posso. Desculpa que eu não posso. Eu tenho que trabalhar pra fazer isso aqui. E nesse negócio também, o que que acontece? É aquele negócio que eu faço as serviços pra mim trabalhar. E aí, como tem umas aqui que tá acumulado aí o negócio, eu também tenho que servar esse serviço aí. Ainda tem que trabalhar pro cara, né? E eu acho que até o final do ano aí, a gente já vai dando uma melhorada nas condições aqui. E a gente vai trabalhando, vai fazendo de pouquinho, 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 pouquinho. Daqui um pouquinho, nós temos um serviço aí. Vai dando tudo certo. Graças a Deus com as pessoas que têm seu coração, o coração tá ajudando nós aí. Tá dando certinho. Tá muito bom pra mim. Muito obrigado mesmo pelo seu bom, meus queridos. E o cachorro que não para de chorar ali fora. Esse cachorro não quer ficar quieto, não. O donhado, o que que tá acontecendo lá fora? Olha lá, olha a situação dela. Não dá pra falar com ela. Não vou trazer ela pra cá também. Não que ela me atrapalha pra fazer os negócios. É porque ela fica aqui fora, na minha casa. E daí um pouquinho ela vai ali fora, no meio do bicho ali, assim. E vê os bichinhos, já fica doido. Uau, 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 uau. Tá lá o bicho. Não tem jeito. Ele achou algum bicho ali fora. Mas deixa ela dar uma risada com o bicho ali, porque pelo menos ela também se diverte. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, então, nós estamos aqui, assim, trabalhando desse jeito, fazendo aos poucos, ganhando um pouquinho de dinheiro, fazendo um servicinho de leve. Meu problema do zóio é da afazia. Eu ainda não tá bom. O computador meu, eu mexo direitinho. Faça aí alguma coisa. Mas com esse problema... Não é... Você não vê do zóio. Não tem... O zóio enxergar não tá esquisito. Mas tem a... Conceria das cões dos negócios que eu tô... Do zóio, você não vê, velho. Não, não. Pera aí, você não entende esses negócios. Eu vou explicar, as pessoas vão... Ô, Zé Lela, o que você tem? Você tem problema no zóio? Ô, Zé Lela, você foi no médico? Ô, Zé, bateu o zóio? Não, meu filho, não é, velho. É o negócio da avessia que pegou aqui, que eu tenho no zóio. E dá também na avessua aqui, você não consegue enxergar direito. E aí, então, eu não vejo. Não é que eu não vejo, eu vejo. Mas vai pegando devagarzinho, mas já tá pegando firme. Que nem eu dirigia carro esses dias, até 11 dias aí. E eu não conseguia, mas agora já dá pra ir, né? Firmou bem. Tá bom pra caramba. Mas ainda, pra poder ver computador, eu ainda não vejo, não. Que esse negócio... Ah, me dá um trabalho pra se falar pra vocês. Meu filho de Deus, já falei isso pra vocês. Eu preciso ver tudo, copiar, etc. Tudo pelas palavras. E aí, quando alguém fala alguma coisa, eu tenho que escutar... Tá melhorando. Mas não sei dizer pra vocês se esse negócio vai ficar firme, ou não vai também. Mas eu tenho um conhecimento comigo aqui, que eu trabalho com a pessoa que mora lá em cima de mim, e ele já falou pra mim assim, meu filho, aguarde que eu estarei te vendo, ó meu filho. Deus falar que vai enxergar, vai ficar de boa, tá bom. E se Deus falar também que não vai, não vai. É Deus é que sabe. Vamos deixar fazer acontecer as coisas do jeito que Deus manda. É isso aí que acontecer. Não tem jeito. Porque eu vejo o computador, não tô vendo direito, e quando eu quero saber de alguma coisa, minha filha vai lá e me ajuda, escreve lá, fala pra mim, aí eu vou e faço pra ela, tá bom, bem, obrigado. Aí eu só escuto. Um vou ver um filme, eu não consigo ver o filme, tá lá... Não é que você não enxerga, filho. Tá lá as letras. Mas o seu cobro, o seu... É... Sua cabeça não entende o que que é o que tá escrito. Você vê os números aqui, certinho, A, B, C, D, E, F, D, você enxerga. Ou já estudei, dei de criança, criança. Ou oi, que negócio tá bonitinho. Mas... A, 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 o... Você não entende o que eu tô falando, né, velho? Você precisa entregar esse negócio de jofecia aí, desse problema aqui nas cabeças, pra você entender o que é cabeça cada vez da gente. Porque a gente quer falar, as pessoas não entendem. Mas, ô, Zé Ruela, você não entende? Ô, Zé Ruela, você não fala. Ô, Zé, você teve problema de zóio. Ô, Zé, você deve entender com computador, cabelo de bagre. Você tem que estudar, primeiro, pra depois vir falar comigo. Ai, que nervoso que me dá, viu? Tem muita gente que tem esses problemas de avecia. E fala, 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 fala e larga a gente. Nós é mais inteligente do que eu sei, seus cabeças de bagre. Mas nós não conseguimos falar. Então eu vejo os números, tô enxergando, tá ali, tá tudo bonitinho. Aí eu quero assistir um filme, tá lá o filme, mas eu não vejo direito o número, assim, ó. Ô, filme, não dá. Eu vejo, mas não vejo. Não dá pra ir, porque não... Ô, meu, o bagulho é louco, esse negócio de avecia. Ô, não tem consciência de explicar, eu já tô ficando nervoso com esse negócio aí. Então quando eu venho pro computador, que eu vou fazer essas gravações aqui, vou numa... É, numa latua da penga aqui, pá, pá. Mas tá aí os vídeos, tá falando as coisas. Já tô conversando bem, vou lá no meio do mato ali, converso com os bichos ali, sabe? Tá bom, tá tranquilo. Mas ainda, ainda não vejo direito. Eu ficava meio esquisito a nossa viluia aí. Fica meio turdado o negócio. O zói tá bom, mas fica meio durtado assim. É por causa da avecia. Você não consegue enxergar o zói, você não vê, você sente as pernas, os negócios. De vez em quando, você corta a mão assim, vai passar a máquina nesse negócio aqui, ó. Você vai passar a mão nesse negócio aqui, rapaz, mas dá uma queimada na mão, perto da mão. Caramba, a mão nem tava ali perto, velho. Mas quem mandou essa... É seu próprio pé que tá com o negócio ali. Então você fica... Vai com muita atenção e tchim, tchim. Porque se cortar seu dedo, meu filho, já era, meu filho. Babai. Então tem essas coisas que a gente tem que tomar cuidado pra poder trabalhar. Por causa da... Vassa fefefezia. Eu não sei falar. Não dá pra falar a palavra direito também. Tem dia que eu falo que é uma beleza. Mas tem dia que eu não consigo falar coisa nenhuma. Hoje eu tô de boa. Hoje eu vim pro meu serviço e falei, bem, eu vou fazer ali um negócio. Hoje eu vou mal um pouquinho. Aí tomei um remedinho que nós tomamos... No japonês tem aqui. Bastante dele. Como é que chama? Eu sei falar o nome dele, não. Não vou lembrar. Porque tem problema da cabeça. Mas tem um remédio aqui que é fatal pra você não ter dor. Nada dói com você. Tudo é bom. Ih, rapaz. Pode levar pancada. Ai, você toma um comprimirinho daquele lado e dois minutos você... Ah, ah, ah... Fica de boa. Vai falar de boa, tranquilo. Dor de dente? Ah, você vai ter dor de dente só no outro dia de noite. Porque se você pegar um remédio daquele, bota na boca, inguele... Ai, ai, ai... Duas, três horas, tá... É um remédio que tem aqui no Japão que tira o problema da dor. Só que é o seguinte. Não é um remédio que te tira a dor. Tá bom, meu filho? Ele não te tira o conserto que você tem que fazer. Vai doer o dente? Vai. Vai parar de doer? Vai. Ah, ainda bem que não tá doendo. Passar o efeito, ai a dor vem de novo. Ai, você toma mais um remédio. Fica de bom. Mas depois começa a doer. Então, esse remédio não é um remédio pra consertar seu defeito. Ela só é pra te ajudar até você chegar no médico. Tá entendendo esse negócio? O remédio tem um nome aí que se eu lembrar eu falo. Se eu não lembrar também vai se lascar. É um remédio que é pra dor. Tá entendendo, meu filho? Ele não tem coisa que conserta, não. Ele só tira a dorzinha até você chegar no médico. É esse aí o remédio. No meu caso já não é uma dor que eu tenho da avecia. Eu não tenho problema de dor das coisas do coração com esse negócio de ah... Não é esse problema. Quando a gente tem a avecia que dói, dói, dói a mão, dói o pé, dói a mão. É a avecia que você tem. Aí tem uns remédios que passa pra você parar um pouquinho a sua dor pra ir levando até sarar a sua AVC. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Então é outra coisa. Então eu posso vir trabalhar mexendo coisa e tal tô de boa vou até tomar um banho chega de noite que eu vou dormir porque o AVC dói. Mas dói. Então até de noite dá pra dormir de boa mas aí você já tá dormindo, deito e fica quietinho. Tá começando a doer mas é a avecia é um problema outro. Que nem essa mão dói a perna dão o depói a perna dá tudo doído isso aqui. Aí você toma isso aí pra tirar a dor. Tá bom? Mas não é pra consertar a dor. Você tá entendendo o que eu tô falando? Será que eu tô explicando o que eu tô te falando meu filho? Porque tem uns cabeça de bagra aí uns tontos que eles compram uns remédios eu comprei um remédio aqui que chama dor de cabeça esse aí passou a cabeça a cabeça vai passar a cabeça dele não vai parar você tem que ir primeiro arrumar o seu defeito pra poder consertar não adianta você tomar um um remédio que você tem doci de dente podre você tem que ir primeiro no médico pra arrancar o seu dente pra consertar senão pode tomar remédio de dor a deveda inteira tá certo então o serviço de doir não é o eu tô entendendo as coisas mas você não entende eu vou querer explicar como é que eu vou explicar essas coisas pra você meu Deus do céu é esses problemas que eu vi aqui que não consigo fazer porque você não consegue aquelecer as coisas que eu tô te falando você tá entendendo então é isso aí agora tá explicado então como a dor minha já vai começar doendo eu acho que é o seguinte é melhor a gente já ir embora e tomar um banho já já tá na hora aí sim eu vou pra cama ó pra ir trabalhar aí de manhã ó que eu tô mal de doir aí eu tô e esse remédio de doir também tem outra coisa que eu quero te falar pra você lembrar esse remédio que é de dor pra gente tirar as dores eu vou te falar uma coisa meu filho de coração mesmo ó você deixa ser tonto porque esses remédios pra dor ele não pode ficar tomando tudo da hora não viu filho por exemplo é de 8 horas de 8 horas mais ou menos daqui 8 horas eu tomo 1 tá pra poder passar a dor certo aí depois a dor ainda vai dar dando lá pra mais umas 6 horinhas que passou e vai doer ainda mas se você falar ah não vou tomar um remédio pra parar aí você vai ter problema da sua vida porque você não pode tomar remédio pra dor pra poder o seu coração ficar tendo outros problemas então de hora em de hora você pode tomar um remédio e se possível não tomar mais nenhum é a melhor coisa que tem ainda tá bom que nem eu da AVC dói 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 posso tomar remédio pra essa dor posso porque esse negócio não é o problema do AVC é outra coisa então se eu não não tô aguentando mais a dor aí eu tomo um remédio mas se eu aguentar ficar mesmo com a dor ainda é melhor ficar com a dor porque essa dor de remédio de qualquer um que você for tomar não é remédio bom pra poder curar as coisas que dói dos negócios que você tem no seu coração você tá entendendo você tá entendendo será que eu entendi o que eu falei ou acho que não você é meio louco é isso aí meu filho eu tô aqui te explicando o negócio das dores agora eu não sei que eu tô falando mais nada que eu já esqueci do converso eu vou pegar embora e você grava esse gavanão aqui porque gavanana gravana eu sei eu vou embora pô eu tô cansado de ficar aqui conversando um beijo pra você fica com Deus que Deus te abençoe Deus abençoe você teu coração teu papai tua mãe tua tia tudo 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 vocês aí tá bom vai dar tudo certo vai ficar bom eu tô ficando feliz porque eu tô muito bom tá doendo mas eu tô bom eu sou feliz eu sou feliz ou sou feliz por causa de Deus Deus tá comigo se Deus tá comigo amém um beijo um beijo pra você que Deus te abençoe meu querido ó um abraço pro seu Silvio e um beijo pra você eu te amo vou embora agora tchau tá doendo minha perna tchau